Os oficiais olham os extintores de incêndio, orientam sobre manutenção dos equipamentos e de tudo que pode oferecer mais segurança aos lojistas e consumidores. É importante que você deixe ele num local de fácil acesso. Verificam também se o comércio tem acessos livres para a saída em caso de emergência. A ação acontece em todo o estado e desde o ano passado. A Operação Alerta Vermelho tem um caráter educativo. Os militares são divididos em equipes e visitam as lojas em horário normal de funcionamento. Nós estamos realizando a operação em shoppings ou em centros comerciais. Nessa operação a gente trabalha com 100% do efetivo da Companhia de Prevenção e Vistoria e também com 100% do nosso efetivo da administração, com apoio do nosso Comando Operacional de Bombeiros também daqui da nossa região. Panfletos e outros materiais informativos também são distribuídos no comércio. Esse trabalho a princípio ele é de orientação, puramente preventivo e educativo. A gente está orientando tanto os lojistas como a sociedade como um todo com relação a prevenção contra incêndio e contra pânico. Obrigado. Obrigado.